Olá, estamos falando aqui do nosso laboratório, tá? Nós comercializamos e fabricamos antenas de GPS e efetuamos manutenção também, reparos, tá? Se caso a antena pifou aí, conversa com a gente aqui, tá? Aqui é uma série que nós fabricamos, ó, é uma antena selada, né, ó, para uso marítimo, né? Antena de GPS, tá? Na faixa de frequência comercial, tá? Que tem a faixa militar que nós não trabalhamos ainda. Tá, um produto de alta qualidade, ó, selado, lacrado, tá? Vai com garantia, tá? E saem 100% testadas de nossa empresa aqui, tá bom? Aí vamos mostrar aqui, ó, acompanhar aqui, ó. Antena, né, um mastrozinho aqui de PVC, é para ficar no tempo mesmo, ó. Tá bom? Ó, conector N, nós fabricamos com outros conectores especiais se desejar, tá? Com TNC, BNC, enfim, o que necessitai. Ou com adaptadores. E vai o... O fixador aqui também, tá? Uma presilha para fixar aqui na torrezinha aqui, ó. Tá? Vai duas por mastro aqui, por antena. Tá bom? Tá balançando igual um João Bobo aqui, que ela tá de cabeça para baixo aqui. E aqui, ó. Aqui é um software que nós usamos para testar aqui, tá? Com a antena que tá na janela, ele pega poucos satélites aqui, tá, ó. Aqui ele mede a amplitude de sinal, aqui ele mede a frequência, ó, a frequência. O satélite, né, que ele tá pegando, ó. Satélite número 2, 24, 12 e o 5. Isso aí varia de acordo com a constelação de satélites, tá, ó. Aqui é o mapa, aqui é o globo, né. Opa, foi o modo de espera aqui. Aqui, ó, o globo, né, ó. Terrestre, aqui é o satélite que são visíveis na nossa cabeça aqui. E aqui é o que ele mediu, ele pegou na neighbor list, mas ele não mediu, porque o sinal tá fraco. Porque a antena está interna aqui, não tá nem do lado da janela, tá do lado de dentro aqui. Perto da janela, do lado de dentro. E é isso aí, gente, ó. É um produto de alta qualidade, né, que nós comercializamos aqui, feito para durar, tá? E efetuamos manutenção também, tá? Se caso tiver algum problema aí, alguma falha aí, entrar água, por incrível que pareça aí na sua antena de GPS aí, manda pra gente aqui. A gente consegue recondicionar ela, testar e mandar aqui, ó. 100% funcionando de novo, tá bom, gente? Então, um abraço a todos aí, até a próxima aí. E boa sorte aí. Inscreva-se no nosso canal também, tá? Tem sempre novidades aí. Área de telecom, tecnologia e lazer aí, tá bom? Um abração aí, até a próxima aí. Espero que tenha gostado aí da explicação aí um pouquinho da antena de GPS. Até a próxima, valeu!